Assista a sua TV por assinatura no seu PC, Mac, Tablet ou Smartphone com um produto revolucionário no mercado brasileiro, o Slimbox 350. Só o Slimbox 350 te proporciona uma imagem perfeita a um preço acessível. Não se prenda no sofá esperando o seu programa favorito. Conecte ao seu dispositivo de áudio e vídeo, decodificador de TV a cabo ou satélite, através dos cabos vídeo componente ou vídeo composto e roteador de internet. Assista e controle sua TV e toda sua programação no seu smartphone ou tablet, usando o software do Slimplayer. Slimbox, sua TV de um jeito que você nunca viu. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.